Ele está de volta Fico pensando o jeito de te falar Vai sentir uma boa Nosso amor já deu É muito chato a hora de me cuidar Mas sempre alguém vai chorar É todo ruim dizer adeus Já não quero mais isso ficar com vida Me borrando com a barriga não dá Isso faz muito mal a minha você Eu tô no momento pra minha vida aceitar Eu quero mais ficar sozinho e pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha Nada é por você Nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste Não tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Pode acontecer Mas hoje Tô pensando mais em mim Mas não te esqueça Que isso pode ter Eu só te quero Então fica combinado assim Eu só te quero Eu só te quero Também Então fica combinado assim Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou E cada detalhe E cada detalhe vai ser mal Foi desatento o meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso eu mudar Porque seu silêncio de mulher Ver os sinais que posso dar Espetamente bate o pé Vejo sabendo sem parar E com as sonhas de café Vivo olhando pro nada Perdão amor Perdão amor Se eu levei que eu vou demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei só o olhar pra mim Eu nem nunca te vi assim Em só de amor você vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão Enquanto não deixei cair Será que já chegou o fim? Pior que tudo é perceber Que você viajando-se mais Eu não queria Perdão amor Você deve ter Perdão amor Se eu levei que eu vou demais Eu não queria Eu não queria Eu não queria Eu não queria Me diz Em só de amor você vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão Enquanto não deixei cair Será que já chegou o fim? Pior que tudo é perceber Que você viajando-se mais E eu não vi Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeitos Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente entende A cabeça não morre E vai ficar melhor Se a gente não parar Vai doer Mas não tem jeito fácil De terminar Vou sofrer Mas me amo E só quero te machucar Não fica assim Eu também tô tentando Ser forte e não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Quando eu vou passar Vai ser sempre a primeira namorada E seu corpo vai sair de mim por nada E nem mente se afastar de mim Vai ser muito ruim E se eu não puder me ver É tão mal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado E eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu rir Pra não me arrepender Nem se entender Você sempre vai aprender a namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem mente se afastar de mim Vai ser muito ruim E se eu não puder me ver É tão mal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado E eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu rir Pra não me arrepender Nem se entender